Procedimento da fechadura a 4 dígitos Primeiro abasteça o cofre com 4 pilhas Remova os parafusos na lateral do suporte Desloque o suporte para a direita puxando para fora Abasteça o cofre com 4 pilhas alcalinas tamanho AA Em seguida digite asterisco para ligar o cofre Insira uma senha nova Pressionando a função Clear 9 No visor aparecerá Prog Insira uma senha de 4 dígitos Exibirá a senha no visor Assim que a mesma apagar Digite asterisco A senha nova E asterisco novamente Se no visor aparecer Close A sua senha foi bem aceita e seu cofre está fechado Para a abertura do mesmo Pressione asterisco E a senha cadastrada Se no visor aparecer Open O cofre estará aberto E aí A senha é uma senha que foi bem aceita e seu cofre está fechado E aí Para a abertura do mesmo Obrigado.